Quem quiser produzir energia eólica em alto mar, tem que construir aerogeradores de grandes dimensões, com mais de mil toneladas de concreto, aço e equipamentos eletrônicos. Em terra firme, pode até ser mais simples, mas aqui quase todos os bons lugares já estão ocupados. Mas será que não dá para gerar energia eólica de forma mais simples e discreta? Não é possível utilizar a força do vento com equipamentos leves e móveis? Esse é o conceito desenvolvido por cientistas da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Uma usina de energia eólica suspensa no ar. O sistema consiste em várias aeronaves girando ao redor uma das outras e produzindo energia eólica numa altura de 300 até 500 metros, tanto na terra quanto no mar. Meu objetivo é que esse sistema contribua com uma parte significativa do fornecimento elétrico na Alemanha e em toda a Europa. Os cientistas de Freiburg testam o controle eletrônico em uma instalação experimental. Sem ele, o projeto não seria possível. Isso porque as aeronaves usadas nas usinas de energia eólica suspensas no ar devem reagir de forma independente a qualquer mudança do vento. E isso em fração de segundos. Somente assim é possível usar o enorme potencial de energia dessas máquinas. Trata-se de uma aeronave autônoma, como os drones. Só que nossos pequenos aviões, diferentes dos normais, fazem manobras acrobáticas o tempo inteiro. Por isso, o nosso desafio é ainda maior. Usando dados de sensores, nós determinamos as ações da aeronave. Contamos com a ajuda de algoritmos avançados que podem reagir a diferentes condições de vento. No futuro, as aeronaves vão ser liçadas por um cabo. Uma vez lá em cima, elas devem reagir ao vento e executar manobras aéreas em looping. Esses movimentos transportam a energia eólica dos cabos de suspensão para um gerador de energia no solo. Uma produção de energia com alto grau de eficiência, mas com grande exigência técnica. Pequenas instalações, como essa da firma suíça TwinTech, já mostraram que o princípio básico funciona. A energia eólica é levada sem qualquer problema por meio dos cabos para o solo, e então transformada em energia elétrica. Mas o controle ainda não funciona de forma totalmente automática. Ao contrário de uma turbina eólica normal, que se pode simplesmente ligar e ela começa a girar, essas aeronaves iriam cair se o regulador falhasse apenas por um segundo. Ou seja, o controle eletrônico e os nossos algoritmos são absolutamente necessários para operar esse tipo de sistema. Ainda é preciso pesquisar muito. Os pesquisadores ainda precisam descobrir muita coisa. O tamanho ideal do cabo de suspensão, a melhor forma e tamanho das aeronaves, até as manobras de voo que podem gerar mais energia e, acima de tudo, com segurança. Muita coisa ainda pode dar errado. Somente uma falha nesse sistema é capaz de provocar um grande problema. E, provavelmente, todo o desenvolvimento técnico pode ficar parado por pelo menos 5 ou 10 anos. Ou seja, existem riscos, mas estou convencido de que podemos fazer algo completamente automático, de que aeronaves podem sobrevoar de forma autônoma grande parte do mar e, com isso, gerar energia mais barata para a Europa e para todo o mundo. Os pesquisadores da Universidade de Freiburg querem deixar o pavilhão em breve para iniciar uma série de testes ao ar livre com a aeronave. Em alguns anos, talvez não existam mais aerogeneradores na Terra, mas sim aeronaves que nos trazem a energia lá de cima.